O que é a sua importância de eu estar aqui hoje, juntamente com o secretário de mobilidade urbana, o Rogério, juntamente com a sua equipe técnica, onde nós determinamos uma sinalização para a maior segurança das pessoas que transitam nesse local, nós vemos a quantidade de veículos que há dentro nesse local, que vai do lado do Menin, Agudo dos Frias, Estiva do Agudo, enfim, muitos que transitam por aqui. Então hoje nós estamos liberando uma parte, temos que concluir algumas calçadas que estão sendo feitas também, então nós esperamos que os transiúteis que transitam por aqui tenham o máximo de cuidado, apesar da pista já estar sinalizada, mas vamos evitar os acidentes, vamos evitar a velocidade que determina. Esperamos que a população que aqui transita esteja contente da maneira que nós estamos liberando hoje. Como nós recebemos, infelizmente, em administrações anteriores, nós recebemos um descaso. A população que abriram uma rua, deixaram toda Inhaela danificada e precisamos, nossa administração, rever esse sentido e poder dar condições do trânsito nesse local. Sim, esse trecho agora está liberado, parte de pavimentação já toda completa, as equipes fizeram a sinalização, tanto ali na chegada ali próximo da auxílio de Oliveira, quanto aqui junto com o Antônio Perotti, para os veículos realmente não se confundirem e pegarem o rumo certo. A avenida ainda carece de terminar calçada, calçamento, ciclovia, mas isso já não interfere o uso da via para os veículos, para motos, para carros, caminhões, de uma maneira geral. Duplicando a capacidade da via, então as pessoas vão ter muito mais segurança e tranquilidade para trafegar aqui em direção, tanto em direção ao bairro quanto em direção ao centro. A velocidade continua a mesma, 50 por hora a via, existe radar e vão ser instaladas algumas lombadas nesse novo trecho para que as pessoas realmente se mantenham dentro do limite de velocidade. Está ficando melhor para a gente, para evitar mais os acidentes, vai ser mão dupla agora. E vamos agradecer aí a prefeitura que está colaborando com essa obra aí, que vai ser benefício para a gente também. Sempre tem acidente aqui, eu moro aqui do lado. Semana passada mesmo teve um, mas agora vamos esperar que melhore, né? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri